Hoje não é o dia, não adianta insistir E se tá sem dinheiro, não sei por que cê tá aqui Eu gastei, mas a vida é minha, me atirei Daí se eu me divertir, essa não é a hora Essa não é a hora Essa não é a hora Não precisa gritar, porque eu não sou nenhum ladrão E se tá sem dinheiro, por que arrumar uma confusão Eu gastei, mas a vida é minha, me atirei Daí se eu me divertir, agora vou embora Agora vou embora Agora vou embora Daí se eu me divertir, agora vou embora